Só vontade de crescer, os carrinhos de hoje ontem era rolemã O caló de ontem hoje virou a titã, faço de lazila na quebrada As portas não passaram, só dava pra ouvir os barulhos da mulher gala Quem dera tudo isso passar, que um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou, que todos menoplos perou Quem dera tudo isso passar, que um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou, que todos menoplos perou Quem dera tudo isso passar, que um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou, que todos menoplos perou Quem dera tudo isso passar, que um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou, que todos menoplos perou Eu, eu, é o Mac novamente E esse ódio E o DJ GMT